Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado Eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje, vamos fazer a versão simplificada da música Quem Tá Fora, da dupla Matheus e Cauã Mas antes de começar o vídeo, conheça o ebook do canal Cifras Violão Facilitado Nesse ebook você vai encontrar as músicas mais tocadas aqui do canal Todas as versões simplificadas e sem pestana E o ebook também é atualizado mensalmente com músicas novas E o ebook também contém um link de acesso direto a videoaulas aqui no Youtube Pra facilitar o aprendizado Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E se você estiver adquirindo, você ainda recebe um bônus E lembrando que as músicas aqui do canal são todas versões simplificadas e sem pestana Por isso não deixe de se inscrever aqui no canal E bora pro vídeo A primeira vantagem de um solteiro É sair de casa e não ter hora pra voltar A segunda é nunca ter freio A terceira é dar na moça Sem ter que amar Pra quem quiser usar e abusar Mas tudo isso é questão de matemática A maioria desse povo nem queria estar na fá E uma hora a conta para de fechar Você tem lugar pra ir, mas não tem pra voltar E sempre dá pra piorar Quem tá fora quer entrar Quem tá dentro quer sair Da boca pra fora ser solteiro é bem melhor Mas do peito pra dentro não é bem assim Quem tá fora quer entrar Quem tá dentro quer sair Da boca pra fora ser solteiro é bem melhor Mas do peito pra dentro não é bem assim Mas tudo isso é questão de matemática A maioria desse povo nem queria estar na fá E uma hora a conta para de fechar E uma hora a conta para de fechar Você tem lugar pra ir, mas não tem pra voltar E sempre dá pra piorar Quem tá fora quer entrar Quem tá dentro quer sair Da boca pra fora ser solteiro é bem melhor Mas do peito pra dentro não é bem assim Quem tá fora quer entrar Quem tá dentro quer sair Da boca pra fora ser solteiro é bem melhor Mas do peito pra dentro não é bem assim E pra você que acompanhou o vídeo até aqui Não esqueça de conferir o ebook do canal Cifras Violão Facilitado Nesse ebook você encontra as músicas mais tocadas aqui do canal Todas as versões simplificadas e sem pestana Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E se você estiver gostando do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Pra ajudar aqui no crescimento do canal E bora pro vídeo Bom, e os acordes utilizados nessa música foram esses Foi o acorde de Dó maior O acorde de Sol maior O acorde de Lá menor O acorde de Ré menor E por fim o acorde de Fá maior Pra aquele que não sabe fazer pestana Eu vou passar o Fá simplificado Que fica dessa forma Bom, e pra achar o Fá simplificado Você vai montar o acorde de Dó maior Aí você vai descer o dedo 2 uma corda pra baixo O dedo 3 uma corda pra baixo E o primeiro dedo permanece na primeira casa Na segunda corda Ficando dessa forma Bom, e o ritmo nessa música vai ficar dessa forma Eu vou passar agora o primeiro ritmo utilizado Na primeira parte da música Que fica dessa forma Bom, e ele é desse jeito É duas pra baixo Duas pra cima E duas pra baixo Repetir em duas pra baixo Duas pra cima E duas pra baixo Bom, e eu vou dividir esse ritmo em duas partes Pra facilitar o aprendizado E a primeira parte vai ficar dessa forma Será duas pra baixo E uma pra cima Repetindo duas pra baixo E uma pra cima E a segunda parte Uma pra cima E duas pra baixo Repetindo uma pra cima E duas pra baixo Bom, e é só você ir praticando esse ritmo bem devagar E aumentando a velocidade aos poucos Que você domina ele Vamos praticar um pouco Então, vamos lá Bom, e agora eu vou cantar a parte que é utilizada esse ritmo A primeira vantagem de um solteiro É sair de casa e não ter hora pra voltar A segunda é nunca ter freio A terceira é dar amor sem ter que amar Pra quem quiser usar e abusar Bom, esse ritmo é utilizado até essa parte da música Bom, e agora eu vou explicar como o ritmo vai ficar na segunda parte da música Eu vou cantar e logo após eu explico Mas tudo isso é questão de matemática A maioria desse povo nem queria estar na fá Bom, até essa parte da música o ritmo fica dessa forma Você vai tocar apenas uma vez pra baixo e uma pra cima em cada acorde Bom, agora eu vou explicar outra parte da música Eu vou cantar também e logo após eu explico Bom, nessa parte vai ficar dessa forma Você vai tocar apenas uma vez pra baixo em cada acorde Aí na hora que você chegar no acorde de Ré menor Você vai tocar uma vez pra baixo e uma pra cima Aí vai pro acorde de Sol Uma vez pra baixo Aí logo após você entra no refrão Bom, e agora eu vou explicar como o ritmo vai ficar no refrão Na primeira parte da música Eu vou cantar e logo após eu explico Bom, e fica dessa forma Na hora que você tocar o acorde de Fá maior no começo do refrão Você vai tocar apenas uma vez pra baixo Vai passar pro acorde de Sol Uma pra baixo Vai retornar pro acorde de Fá Vai tocar uma vez pra baixo e uma pra cima Aí você vai tocar novamente uma vez pra baixo No acorde de Fá Acorde de Sol uma vez pra baixo E acorde de Lá menor Uma pra baixo e uma pra cima Aí você vai continuar tocando O acorde de Fá Uma pra baixo e uma pra cima Dó uma pra baixo e uma pra cima Acorde de Lá menor Uma pra baixo e uma pra cima E por fim um acorde de Sol Uma pra baixo e uma pra cima Bom, e o próximo ritmo utilizado nessa música É um ritmo um pouquinho mais avançado E se você tiver dificuldade de aprender É só você utilizar os ritmos anteriores que eu passei Que vai dar certinho Bom, e ele fica dessa forma Bom, e ele é desse jeito É uma pra baixo, uma pra cima Abafa as cordas com a mão Uma pra baixo e uma pra cima Repetindo Uma pra baixo e uma pra cima Abafa as cordas com a mão Uma pra baixo e uma pra cima E eu vou dividir esse ritmo também em duas partes Pra facilitar o aprendizado E a primeira parte vai ficar dessa forma Será uma pra baixo e uma pra cima E abafa as cordas com a mão Repetindo Uma pra baixo e uma pra cima E abafa as cordas com a mão E a segunda parte Uma pra baixo e uma pra cima Repetindo Uma pra baixo e uma pra cima E juntando as duas partes Fica dessa forma Pra baixo Pra cima Abafa Pra baixo Pra cima Aí logo em seguida É só você retomar o ritmo Bom, e como o ritmo anterior É só você ir praticando bem devagar E ir aumentando a velocidade aos poucos Que você domina ele Vamos praticar um pouco Música E agora eu vou explicar Como esse ritmo se comporta no refrão Eu vou cantar e logo após eu explico Quem tá fora Quer entrar Quem tá dentro Quer sair Da boca pra fora Ser solteiro é bem melhor Mas do peito pra dentro Não é bem assim Bom, e ele fica dessa forma No começo do ritmo Você vai tocar apenas uma vez pra baixo Em cada acorde Quem tá fora Quer entrar Quem tá dentro Aí na hora que você entrar no acorde de lá menor Você já entra executando o ritmo Quem tá fora Quer entrar Quem tá dentro Quer sair Da boca pra fora Ser solteiro é bem melhor Mas do peito pra dentro Não é bem assim E lembrando que já temos várias músicas aqui no canal Inclusive algumas playlists Eu vou deixar alguns links de algumas playlists aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos Comes com seus amigos Do mesmo Pra cima Vamosince Loaves Pois Meu amor Meu amor